Bonecos representando soldados israelenses foram pendurados nas ruas de um bairro religioso de Jerusalém para protestar contra o serviço militar obrigatório em Israel. O ato foi realizado por judeus ultra-ortodoxos em ocasião da festa de Purim, que comemora a salvação milagrosa dos judeus ameaçados de extermínio pelo Império Persa. Vários manequins vestidos com uniformes militares foram pendurados pelo pescoço com uma placa com a inscrição Abaixos Hardak, um termo pejorativo que designa os soldados ultra-ortodoxos. Policiais com a ajuda de bombeiros precisaram de horas para retirar os bonecos e tiveram que enfrentar a resistência de alguns manifestantes. Em um comunicado, a polícia disse levar extremamente a sério as ações dos ultra-ortodoxos que buscam atiçar o ódio contra os soldados. O serviço militar de dois anos e oito meses para os homens e dois anos para as mulheres é motivo constante de tensões entre os ultra-ortodoxos israelenses, que representam cerca de 10% da população. Parte deles acredita que o alistamento pode gerar tentações para os jovens, já que são obrigados a deixar o mundo fechado das orações e do estudo religioso. Os estudantes em tempo integral nas escolas ultra-ortodoxas podem pedir um adiamento ou uma dispensa, mas eles precisam ir até o escritório de recrutamento para se registrar. Alguns se recusam a fazer o registro e, por serem considerados desertores, acabam sendo detidos.